Música 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 Faça com o chão Não nega a Deus Faça com o chão Não seja E o mundo que você perdeu Nos vai te dar em todo Aleluia! Onde? Faça com o chão Quando descer da tua roupa Faça com o chão Não nega a Deus Faça com o chão Quando descer da tua roupa O mundo que você perdeu Nos vai te dar em todo Nos vai te dar em todo Nos vai te dar em todo Nos vai te dar Faça com o chão Faça com o chão A gente vai te dar em todo O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Nesses seis anos que aceitei Jesus O Senhor fez muitos milagres em casa Quero contar alguns, compartilhar O que Deus fez em casa Um pouquinho do que Deus fez Porque Deus fez com muitas coisas maravilhosas Além de abrir meus olhos Para o mundo espiritual Porque o homem antes de aceitar Jesus Ele é sério para o mundo espiritual Ele não vê nada Não acontece nada na vida dele Mas o Senhor ainda está aguardando O Senhor ainda está aguardando Esperando a decisão da sua vida Decidir sua vida para Cristo E nesse intervalo que aceitei Jesus De seis anos Eu vim para Jesus Toda intimidade Muitos me viam cantando nos palcos E achavam que estava bonito o negócio Estava péssimo Porque Deus tinha o propósito Senão eu estaria aqui hoje Para cantar com os irmãos Para adorar a Deus, meus irmãos O Senhor fechou todas as portas para mim Estava cheio de dívidas Mais de setenta mil reais E eu mexia com uma folha de café E o café caiu para sete Para cento e vinte reais a saca Não tinha condição de pagar setenta mil Colhendo menos de cem sacas de café Cem sacas aproximadas a mim A cento e vinte pontos, cento e sessenta reais a saca E eu não tive outro jeito Eu vou ter que correr com esse Jesus Diz que ele faz milagres, faz maravilha Agora eu vou ver esse negócio Eu já estava com aquele desejo dentro de mim Eu já ia para entrevista ali rápido Já querendo, não querendo ir Ia fazer algum showzinho, não querendo ir E... Porque o Senhor já estava me chamando Tinha chegado o tempo de eu cantar para Ele Nós cantarmos para Jesus Não é para nós termos Pensando somente aqui nessa vida não Se nós esperamos de Cristo somente nessa vida Nós seremos os mais desejados Daqui a pouco acaba tudo Eu já estou com 46 Daqui a pouco eu estou novo Então nós temos que esperar o Eterno O Eterno É com você sendo fiel ao Senhor Venha para o público A hora de madrugada Vem buscar a presença dEle Porque vale a pena E eu cheguei Então eu vou previar para ser rápido aqui Para a gente poder não tomar muito tempo dos irmãos E o Senhor fez milagre da seguinte forma Eu devia na caixa do Banco Federal a mais de 30 mil reais E... Eu orei e falei Senhor Vários dias Várias madrugadas O Senhor O Senhor Para me livrar das dívidas O Senhor fez um milagre maravilhoso Falei Senhor Volta essa dívida Eu vi um pastor falar comigo O pastor da nossa filha falou comigo Eu devia mais de 60 mil lá Eu orei E paguei um mil e pouquinho Assim Ah é? Então também vou fazer desse jeito Só que comigo Deus faz diferente Ele sempre trabalha de uma forma diferente Ele fez diferente comigo Mas foi maravilhoso também Eu orei para Deus voltar então Eu já estava em 28 a 200 Era mais de 30 e poucos Mas o restante ficou lá Essa remessa de 28 a 200 O Senhor pagou de uma vez E ficou mais quase 5 mil lá Então eu orei e pedi O Senhor Vai voltar então O Senhor foi de pastor Sebastião Vai para mim também E fui orando E fui buscar na madrugada E fui jorando O Senhor Fez voltar para 10 mil e 500 Quando Ele fez voltar para 10 mil e 500 Ele ainda Mandou uma pessoa lá em casa Que estava sabedoria De estar devendo Sempre que o pessoal fala né Não conta para o outro Eu estava devendo Porque eu não estava a esquecer E na roda do povo também Aí foi lá em casa Falei assim ó Ele mandou uma pessoa lá Se você tiver devendo até 10 mil na caixa Então vão pagar isso lá Para você Fulano falou que vai pagar Sou praia de Deus Vou lá então Entraram no carro Vamos lá Chegamos lá Era 10 e 500 Estava em 28 a 200 Olha antes Voltou para 10 e 500 Ele falou que vão 10 e pagar Quem paga 10 Paga 10 e meio Entrou com animado Não 10 e 500 Vão pagar tudo Deus abençoou Fui lá Peguei as folhas Transferiu o dinheiro Para a conta Pagou os 10 e 500 Também tem umas quinhentão Era em dezembro E ligava o negócio Fala feio Quase passando necessidades Mas fique com Jesus Na oração Confiando no Senhor Vai fazer imagem E ele tem uma quinhentão Para fazer uma conta E isso foi uns 3 anos atrás E ficou lá os outros 5 e pouco 5 e pouco Multiplicou Depois já foi Pra quase 8 E eu morando Para o Senhor O Senhor fez o milagrar Se esse 5 e pouco Ficou Não sobrava nada Eu acabava de colher o café Vendia o café em setembro E já ficava sem dinheiro O que o Senhor queria fazer Ele queria mostrar Que ele estava comigo Obrigado.